Bom dia a todos! Como combinado no vídeo anterior a esse, eu fiquei de mostrar para vocês como suavizarmos essas bordas aqui da aurora e sem influenciar a montanha no caso. Para isso, eu preciso explicar para vocês sobre um tema que para mim ainda é relativamente confuso que se refere a render layers. Bom, antes disso eu quero fazer uma complementação para essas mesmas configurações que eu devo ter esquecido no vídeo anterior. Então, você vindo aqui em sistema de partículas, as configurações que estão aqui são as mesmas que foram finalizadas no vídeo anterior. Quando você mudou aqui de halo para line, nós conseguimos obter resultados diferentes. Então, ele tem a cauda e tem a cabeça. E esse item aqui, trial count, significa que você pode aumentar, por exemplo, o número aqui e você conseguir uma densidade maior sem aumentar o tempo de computação do vídeo, tá? Então, eu vou passar para o slot 1 e vou deixar no padrão que estava, ele vem em 1 e vou renderizar para você ver. nós temos essa quantia de alos aqui disponíveis, de linhas aqui disponíveis. E se eu aumentar para 3, por exemplo, só para te dar um exemplo, vamos para o slot 2 e renderizando, talvez você não observe muito sem fazer a comparação, por isso eu mudei de slot. Então, vamos voltar. Slot 1 aqui e agora o slot 2. Veja que existe uma diferença grande de quantia, né, de colorido disponível para você, tá? Era mais esse item que eu queria mostrar. Vamos ficar com o que tem no slot 1, para eu continuar a dar para você as informações a respeito de render layers. É um tema um pouco controverso, é meio complicado de entender, mas, contraditoriamente, no fim, é meio simples. Render layers, nas versões anteriores, está disponível aqui. Agora, a partir do 2.7.0, eu acho que a partir do 2.7.0, ele já ganhou um espaço específico, que é aqui, tá? Então, quem tiver a versão 2.7.0, procura esse ícone aqui para conseguir resolver a questão. Está nesse item aqui. Antes da gente mexer aqui, eu vou clicar em ESC para nós voltarmos para a janela 3D e vou fazer a seguinte explicação. Essa primeira layer, essa primeira camada, ela capta a cena inteirinha que tem aqui, tá? As outras camadas, ela capta aquilo que eu colocar lá. Vamos exemplificar isso para ficar mais fácil. Eu estou aqui usando essa layer. Olha, esta layer aqui, deixa eu abrir aqui para você. Esta layer aqui, corresponde a esta aqui, a cena 1. Pode observar, eu só tenho uma camada com informação, tá? Então, tanto a aurora boreal quanto a montanha estão no mesmo local. Para eu fazer uso disso, separar os objetos para que eu possa fazer suavização somente aqui e não influenciar a montanha, eu preciso separar os objetos em camadas diferentes. Então, com isso aqui selecionado, a aurora selecionada, eu vou clicar em M e vou passar a aurora para a layer 2, tá? Então, agora nós não temos a aurora aqui, mas nós temos a aurora aqui. Então, a aurora está na layer 2 e a montanha está na layer 1. Então, selecionando as duas, eu clico nessa e shift, eu clico nessa, eu mostro as duas aqui, tá? Você pode observar aqui que já tem duas camadas selecionadas. Essas aqui estão todas selecionadas e essas layers aqui são as que servem para fazer essa separação. Então, se eu clicar aqui em render layers, dois toques, dois toquezinhos, teoricamente era para ela funcionar. Aqui, eu posso colocar nessa layer o nome de montanha e vir aqui e clicar aqui. E para eu visualizar e separar a aurora, no caso, eu vou colocar mais uma possibilidade, clico com dois toques aqui e no meio, a aurora, eu venho aqui na segunda layer e eu coloco a aurora. Então, eu tenho a montanha na primeira layer, pode observar que eu clico aqui, ele destaca aqui. Eu clico aqui, ele destaca a segunda layer. Feito isso, teoricamente, eu separei as layers de renderização, que são aquelas que eu vou conseguir usar lá no Compositing para suavizar somente a aurora e não fazer blur na montanha, tá? Então, eu vou selecionar por garantia essa segunda layer aqui. E a partir de agora, nós podemos ir para Compositing. Então, aqui é a janela N, eu não preciso dela agora. O Compositing já está acionado, eu vou clicar em Use Nodes e você pode observar que estão aqui. Estão aqui as duas padrão. E aqui, se você observar bem, render layers, o que está aqui é a montanha. Não apareceu. Então, a gente clica aqui para ela aparecer. Pode observar que apareceu somente a montanha. Tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. E diminui um pouquinho essa aqui. Muito bem. Backdrop significa que eu quero ver o que está aqui atrás. No entanto, eu preciso daquele nó Viewer. Nó de saída Viewer. Aqui, tá? E se eu ligar aqui com aqui, eu vou ter a montanha. Então, o que eu preciso fazer para eu ter a aurora junto? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu vou fazer Shift D. Eu tenho uma outra layer aqui. E se eu clicar nesse item aqui, eu vou ver que eu tenho a aurora, que foi a separação que eu fiz anteriormente para você ver. Tá? Ela não está ligada a nada, portanto, não vai aparecer. Se eu ligar esta aqui a imagem e renderizar, aqui pelo menos vai aparecer. Apareceu aqui também. Então, o que eu quero? Eu quero suavizar, eu quero aplicar um nó de Blur somente aqui para ele perder essas bordas. Então, Shift A e eu vou procurar um filtro e um filtro de Blur. Pronto. Não está dando resultado nenhum, porque o X e o Y estão em zero. Posso procurar entre todos esses filtros. O Faust Gershon é muito bom, tá? E eu posso colocar aqui, digamos, 10 e 10. Pode observar que o que ele fez? Ele suavizou as duas. Ele fez um Blur na aurora e fez um Blur na montanha também. E eu não quero. Eu quero somente o Blur na aurora. Então, eu preciso acrescentar aqui, com Shift A, eu preciso de um nó Mix, um nó de mistura, de cor. Tá? E eu coloco a imagem que é da montanha nesse primeiro soquete. E coloco a render layer da aurora com a suavização nesse segundo soquete. Aí eu vou ligar este soquete ao Compositing. Porque você sabe que se eu não ligar o Compositing na hora de renderizar não vai aparecer nada. E a imagem ao Viewer, para eu enxergar. Continuo fazendo a suavização nas duas partes. Mas aqui, eu posso, em vez de usar o modo de mesclagem Mix, eu posso usar o modo de mesclagem de Adicionar. Porque eu só quero adicionar o Blur aqui atrás. Então, eu posso diminuir essa suavização. Pode observar que se eu mudar o fator aqui para ponto 5, eu diminuo. Ou eu posso deixar ela bem saliente assim, conforme está aparecendo agora. Tá? Então, esses nós são relativamente simples. Desde que você faça essa mudança aqui. Nas render layers de forma adequada. Colocando cada uma em uma layer separada. Tá? Então, você pode aplicar também outros nós aqui. Fazer outras modificações aqui. Sem influenciar as outras imagens que você tem. Os outros objetos que você tenha. Desde que você separe em layers diferentes. Espero que tenha sido claro. Para mim, não foi um assunto muito simples de compreender. Mas, eu acho que minha compreensão dá para passar para você alguma compreensão também. E, se você tiver qualquer dúvida, você me escreve. E, sem dúvida, se eu souber, eu te respondo. Depois, você pode partir para fazer animação, como sempre. Não se esqueça que você pode modificar com relação à resolução. E, depois, você pode escolher aqui o arquivo. Para você gravar o seu vídeo. E escolher aqui, se for um vídeo. Ou qualquer uma dessas extensões que sejam adequadas. E gravar. E daí, depois de você optar, né? Fazer essas opções. Você pode vir aqui e clicar em animação. Que aí, o Blender vai renderizar para você. Tá? Então, até o próximo vídeo.